Atenção, o ano de 2018 está sendo marcado já com uma queda no estoque do banco de leite materno de Blumenau. A situação é de veras preocupante, porque a unidade atende bebês internados em vários hospitais do Vale de Itajaí. Acompanhe só. Basta olhar para os freezers do banco de leite de Blumenau para perceber que o estoque está bem abaixo do esperado. Há poucos vidros armazenados. Alguns estão vazios, outros até desligados por falta de produto. A média de doações, que costuma ser de 150 a 200 litros por mês, caiu bastante desde o início deste ano. No verão as mulheres viajam, temos as férias escolares, o banco de leite também esteve de férias. Isso fez baixar o nosso estoque de leite. Nós temos uma lista de prioridades, os bebês prematuros, os bebês com infecção, os bebês que estão na UTI. São esses bebês que precisam do leite materno, precisam do leite humano. São bebezinhos como o pequeno Joaquim, que nasceu com 715 gramas no dia 30 de dezembro de 2017. Hoje ele tem quase 2 quilos. Parece pouco, mas é bastante para um prematuro. E sabe como ele ganhou peso? Com o único alimento que ele recebe via sonda, o leite humano, da mãe dele e de outras mulheres. A única chance que eu tenho para ajudar a criança é o leite, né? Então a gente tem muita força, deu o leite para ele engordar, para poder sair, né? Para ir para casa. Só na UTI neonatal do Hospital Santo Antônio, que atende famílias de toda a região do Vale, são necessários 500 litros de leite a cada 30 dias para alimentar os pacientes dos 10 leitos disponíveis. Fora os que estão internados no Hospital Santa Isabel, no Hospital Santa Catarina e no Hospital de Azambuja, em Brusque. Ele começa às vezes com 3, 5 ml e chega até os volumes de 30, 40, 60 ml. Isso tudo depende do peso, da idade gestacional, vai variar bastante de acordo com cada bebê. Num somatório, a gente pensando em todos os bebês que a gente tem aqui na UTI neonatal, né? Todos os bebês prematuros que a gente recebe, nesse período a gente estava utilizando em torno de 2 frascos de 350 ml por horário. Então isso dá um total de 16 frascos no dia, né? De utilização. Então por isso que nesse momento a gente está, né? Com toda essa campanha, buscando mais doadoras. Porque a nossa demanda, ela acaba sendo grande. Por isso, o trabalho de captação deve ser constante. E não apenas com as mamães dos bebês da UTI, mas também com as mulheres que tiveram filhos em situação normal, sem complicações. Inclusive aquelas que já estão em casa. Enquanto houver leite, a esperança. A chance de salvar alguém que luta pela vida. Toda mãe, ela tem que lembrar que aquele leite que está sobrando para ela, né? Não aquilo que o bebê dela iria consumir. Mas aquilo que está sobrando para ela, ela pode doar para mães e bebês de 750 gramas, de 800 graminhas, 900 graminhas. E esses bebês, eles precisam muito do leite materno. Então a gente está sensibilizando realmente, né? As mães, para que elas possam doar aquilo que está sobrando para elas. Elas possam oferecer para outros bebês que tanto necessitam, que são bebês que estão brigando para sobreviver. Para doar é muito simples. O banco de leite faz uma visita na casa da voluntária. Ensina como fazer a coleta e passa toda semana para recolher. Neste local, o leite é processado e submetido a testes, sem perder os nutrientes que só ele tem. E tanta diferença podem fazer no desenvolvimento de uma criança. Para o prematuro, que vem para a UTI, é de uma importância extrema. Porque o bebê vai receber a imunidade através do leite materno. Então isso ajuda a proteger o bebê das infecções. Pode ter o risco de uma infecção intestinal específica, que acontece com o prematuro, que a gente chama enterocolite. Quando a gente usa o leite materno, a gente reduz a incidência da enterocolite. O leite materno, ele favorece o desenvolvimento neurocomportamental do bebê. Ele vai ter um desenvolvimento cognitivo melhor no futuro, se a gente conseguir utilizar o leite materno. Se você, mamãe, está amamentando e que quer se tornar também uma doadora de leite, entre em contato com o Banco de Leite de Brumenau. Telefone é 33817570. Vou repetir. 33817570. Telefone para você entrar em contato. Faça a sua parte. Toda doação é sempre muito bem-vinda.